Não existe pedaço de terra mais importante para o futebol brasileiro. Não existe metro quadrado mais relevante para a nossa relação com a bola. Nenhum canto ou recanto deste país nos sintetiza como o Maracanã. Nossa casa, um estádio místico, onde brilharam os maiores craques do gramado. E de fora dele, um cenário que ganha cara nova para receber a Copa do Mundo de 2014. Mas como toda essa história começou? De onde esse gigante surgiu? O que existia ali há 100, 200, 300 anos? O Globoesporte.com vai levar você numa viagem ao tempo, quando o Brasil ainda se chamava Pindorama e os Tupinambás eram os donos da terra que hoje é um templo do futebol. O Maracanã foi construído numa grande região do Rio de Janeiro, chamada pelos índios de Tijuca, que em Tupi significa água podre. Essa água podre era, na verdade, um terreno pantanoso, no qual os Tupinambás nunca se aventuraram muito. Depois que Estácio de Sá expulsou os franceses e fundou a cidade em 1567, ele cedeu as terras para os jesuítas. Em 200 anos, com a ajuda de índios, catequizados, agregados e escravos, eles aterraram a região, mudaram o curso dos rios, construíram estradas, casas e pontes, fizeram plantações, e tudo virou um engenho de açúcar. Até que, em 1759, o rei Dom José I ordenou a expulsão dos padres e confiscou todos os bens. As terras foram divididas e arrendadas por famílias ricas, que transformaram tudo em chácaras e fazendas de café. Mas um lugar ficou esquecido. Ninguém se interessou por uma grande faixa de terra. Um clarão na Tijuca deu lugar ao mato e o terreno se desvalorizou. Por mais de 50 anos, ninguém quis saber desse lugar. Até que a família real se mudou para o Brasil e escolheu a Quinta da Boa Vista como moradia. Aí, todo mundo quis ser vizinho de Dom João VI, e o terreno voltou a ser valorizado. Quem ficou com ele foi Francisco José da Rocha Leão, o maior negociante de pedras preciosas do país, que logo depois recebeu o título de Barão do Itamaraty. Após sucessivas mortes, o terreno virou herança. Primeiro do filho, o visconde de Itamaraty. Depois da mulher do filho, a condessa de Itamaraty, que não quis saber das terras e vendeu tudo para o derby clube em 1885. Antes das chuteiras, aquele seria um espaço para os cascos de cavalos. As corridas de cavalo já aconteciam no Brasil desde 1810. Mas só 75 anos depois, seria criada uma entidade para a modalidade. O derby clube foi fundado no escritório de André Gustavo Paulo de Fronten, que logo decidiu reunir capital para a construção de um novo prado. As terras drenadas da condessa de Itamaraty foram arrematadas. Surgia o derby clube entre os rios Maracanã e Trapicheiros. Na inauguração, foi visto o maior evento hípico da América do Sul até então. Eram 82 cavalos no prado, Dom Pedro II e Dona Tereza Cristina, e mais 10 mil pessoas nas arquibancadas. Era o início de uma nova era da modalidade no Brasil. O Rio de Janeiro chegou a ter quatro prados. Mas o interesse caiu quando os donos de cavalos proibiram seus animais de correr nas pistas mais populares para tentar conter a concorrência. Virou um esporte de elite. Restou ao derby se unir ao recém-construído Jockey Club da Gávea. O terreno da Tijuca foi novamente abandonado. Virou um depósito de carros do exército e um terreno baldio usado pelas crianças como área de lazer. Mas em poucos anos ele teria outro destino. Em 1938, o presidente da FIFA, Jules Remet, visitou o Rio de Janeiro e ficou impressionado com a beleza da cidade. Oito anos depois, na primeira reunião da FIFA, depois da Segunda Guerra, ele lembrou da visita e o Brasil foi candidato único à realização da quarta Copa do Mundo. Começou a discussão sobre onde seria o novo estádio. Carlos Lacerda indicou Jacarepaguá como o melhor local. Mas o prefeito Mendes de Moraes e o vereador Ari Barroso sugeriram o terreno do antigo derby, por ser o centro geométrico da cidade. Depois de publicar vários artigos a favor da construção no terreno da Tijuca, o Jornal dos Esportes, comandado por Mário Filho, encomendou uma pesquisa popular. E a maioria decidiu a favor do prefeito. Entre os modelos que concorreram para a construção do estádio, estava um de Oscar Niemeyer. Mas o projeto vencedor foi de outra equipe. E o próprio Niemeyer reconheceu que o escolhido era melhor. No dia 2 de agosto de 1948, foi lançada a Pedra Fundamental e começou a construção do maior estádio do mundo. Do projeto até ficar pronto, a obra levou dois anos para ser concluída. E teve um custo de 250 milhões de cruzeiros, o que equivale hoje a cerca de 235 milhões de reais. Com 32 metros de altura, o estádio tem um eixo maior de 317 metros e um menor, com 279 metros. Ao contrário do que muita gente pensa, o Maracanã não é redondo, é oval. Antes do fim das obras, Carlos da Cerda espalhou um boato que o estádio ia cair no dia da inauguração. O prefeito Mendes de Moraes, para provar o contrário, mandou mais de 3 mil funcionários pularem nas arquibancadas e mostrou que elas eram seguras. Na inauguração, no dia 16 de junho de 1950, Didi marcou o primeiro gol durante uma partida entre as seleções do Rio e de São Paulo. Mas os paulistas viraram o jogo e venceram por 3 a 1. Durante toda a Copa de 1950, o estádio ainda tinha andames. A segurança e o conforto dos torcedores pareciam não ter sido levados muito em conta. Depois de enfrentar longas filas, alguns deles assistiam aos jogos se equilibrando em pilhas de tijolos. Na verdade, a obra só terminou 15 anos depois, em 1965, quando foi batizado oficialmente de Estádio Jornalista Mário Filho. Antes disso, foi chamado de Estádio Municipal do Maracanã e Estádio Mendes de Moraes. Diretamente do Estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. E foi nesse dia, na final da Copa de 50, que o estádio sentiu seu primeiro e maior silêncio até hoje. O maracanaço, como foi chamado, o vazio que se ouvia após a derrota do Brasil para o Uruguai, marcou para sempre a história do futebol brasileiro. Desolação natural da torcida aqui no Estádio do Maracanã. Mas isso foi só o começo. A bola tinha apenas começado a rolar no gramado do maior estádio do mundo. O tempo consagrou o Maracanã. Durante 40 anos, ele foi o palco onde brilharam os maiores craques do futebol brasileiro. Pelé, Garrincha, Roberto Dinamite, Zico e Romário ajudaram a transformar o estádio num templo sagrado para quem estava dentro ou fora do campo. Mas o tempo também foi cruel com o gigante. Abandonado, passou apenas por obras de manutenção, num tempo em que os funcionários sequer tinham uniformes. Foram quatro décadas de descaso que cobraram um preço trágico. Na década de 80, os problemas já davam sinais com rachaduras e infiltrações. Hoje, o Maracanã está cheio de infiltrações nas rampas e na marquise, onde pedaços de reboco podem cair a qualquer momento. Tem também rachaduras nas colunas externas. Na entrada principal, onde fica a famosa estátua de Bellini com a Gide Vime, o aspecto é de abandono sem conservação. Mas o problema principal era o gramado. Depois dos shows de Frank Sinatra, da Banda Kiss e de uma missa do Papa João Paulo II, a grama ficou cheia de buracos e com um sério problema de drenagem. O trabalho foi prejudicado porque as plantas do Maracanã não são precisas. Os funcionários da empresa de conservação tiveram que pesquisar as caixas de areia, ou seja, onde desagam os tubos de drenagem, abrindo buracos na lateral do Maracanã. Localizada as caixas, começou o serviço de limpeza por uma firma especializada em desentupimento. O Maracanã hoje está com gramado em péssimas condições. Em alguns pontos é só lama, como este aqui, por exemplo. Deu uma largata aqui no meio do campo e a gente botou um veneno aqui no prantio. Ah é? Botou veneno, é? Deu tempo para matar as largatas, porque a largata estava comendo a grama nova que a gente plantou. O piso da geral, onde ficavam os torcedores mais populares, foi elevado em 25 centímetros. Foram feitas pequenas obras de manutenção e até um reforço na estrutura, logo abaixo da arquibancada superior. Mas nada disso foi suficiente para evitar a maior tragédia da história do Maracanã. Na final do Campeonato Brasileiro de 92, parte da grade da arquibancada cedeu e matou três pessoas. As reformas que foram feitas depois do acidente deixaram o estádio mais seguro para o torcedor. Mas ele continuou longe dos níveis aceitáveis de conservação. Centro de esportes e de pichações do Maracanã. Quando não é a falta de educação que faz porcarias como nessa bilheteria, é a falta de estrutura, a ponto de um pedaço do muro desabar durante um temporal. E mesmo alguns locais considerados de elite no estádio, também sofrem com a ação do tempo e principalmente do vandalismo. As cadeiras azuis, por exemplo, vejam só, só são azuis mesmo nos encostos. Porque nos assentos, olha, elas já perderam a cor, algumas estão enferrujadas e outras tantas amassadas. Em 1993, a FIFA fez exigências para a realização do jogo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa de 94. E o Maracanã passou por mais reformas na estrutura. Em certos trechos, o estádio parece em reconstrução. As prometidas cadeiras na arquibancada que vão ficar para o ano que vem. Por enquanto, os lugares vão ser numerados com adesivos, provavelmente colocados por uma empresa privada, que poderá aproveitar a publicidade. Porque, segundo a FIFA, sem numeração não tem jogo. Soluções rápidas como essa tomaram conta do estádio inúmeras vezes em 20 anos. Foi feito todo tipo de reforma, mas nenhuma delas resolveu de fato os problemas. E as prometidas cadeiras numeradas de 93 só chegaram mesmo no ano de 2000, quando a realização do Mundial de Clubes da FIFA conseguiu dar vida nova ao Maracanã. Em 1996, manter o Maracanã ficou caro. O Estado não queria mais arcar com as despesas. E resolveu abrir um consórcio para privatizar o maior complexo esportivo da América Latina. Longe dos clássicos que lotam as arquibancadas e conferem ao estádio um clima eletrizante, o Maracanã parece um elefante branco. Vazio, o abandono salta aos olhos. Cadeiras que de especiais só têm o nome. Um reflexo que poderia até ser belo se não fosse provocado por um vazamento no banheiro. Mas o complexo do Maracanã, que compreende ainda o estádio Célio de Barros, o ginásio do Maracanãzinho e o parque aquático Júlio de la Mari, quer entrar numa nova fase e se transformar em atração 24 horas por dia. Para isso, a superintendência de desportos do estado do Rio de Janeiro, a Sudeste, dá o pontapé inicial no processo de privatização. O edital tem regras claras. O consórcio, a empresa que ganhar a concorrência, vai ter 36 meses para colocar a casa em ordem, o que inclui novos placares eletrônicos, redivisão das cadeiras e obras em toda a área, que deve custar mais de 50 milhões de dólares. O edital é muito bem feito, foi exaustivamente visto, revisto, para os procuradores de estado, juristas. Ele tem o mecanismo de retomada, embora nós não queramos isso. Nós queremos que dê certo. Mas as exigências do edital espantaram os investidores. E o projeto nunca saiu do papel. As promessas para o Maracanã reformado ficaram para o Mundial de Clubes de 2000. Um projeto ambicioso. Um superprojeto do governo do Rio e da iniciativa privada promete transformar o quase vovô Maracanã num instantíssimo estádio. O Maraca vai ganhar museu, centro de convenções, cinemas, teatros, restaurantes. Assim, os torcedores também terão mais conforto e segurança. O Maracanã vai ser, no ano que vem, um modelo de um estádio moderno, de um estádio que tem outras atividades. As obras avançaram, mas nem metade das promessas foi realizada. Em vez de teatros e cinemas, o estádio ganhou um rol da fama e as estruturas das rampas de acesso e marquises foram recuperadas. Além dessa reforma na estrutura, a imprensa ganhou cabines novas e o setor das cadeiras especiais foi ampliado. 50 mil assentos dividiram a arquibancada em setores. Verde e amarelo, mais populares. E branco, com melhor visão geral do campo. Também foram criados camarotes no anel superior do estádio. O Maracanã perdeu o status de maior do mundo em capacidade, mas ficou um pouco mais moderno e confortável. Serão 98 camarotes em todo o anel do Maracanã. Os camarotes têm, em média, 35 metros quadrados, ar-condicionado, geladeira e toda uma atmosfera de mordomia. Todas essas reformas custaram 106 milhões de reais. Um valor que parece alto, mas é bem abaixo do que ainda seria gasto nas reformas para o PAN de 2007 e para a Copa de 2014. 2005 foi um ano de despedidas na história do Maracanã. O fim da geral foi o maior marco da segunda grande reforma que o estádio recebeu. Quando a banda sinfônica do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro se retira, o Maracanã fica ao som de um desafinado instrumento. A britadeira. O antigo lugar chamado Cadeiras Numeradas e a antiga geral vão se tornar um único local, ocupado por 45 mil assentos. E os primeiros operários a começar esta transformação são todos ex-geraldinos. Ruim em uma parte, mas boa na outra. Boa porque a gente está trabalhando, o serviço está difícil. E ruim porque a gente está destruindo um patrimônio. É tristeza, mas destruir na geral, mas fazer o que, né? Vai ficar melhor? Os geraldinos foram figuras folclóricas desde os primeiros anos do Maracanã. Ocupar a pior e mais apertada posição no estádio só era motivo de festa e criatividade. Na geral tinha música, tinha craque, fotógrafo, artista, até anjo. Era uma festa, principalmente quando os jogadores escolhiam comemorar com eles um daqueles gols inesquecíveis. Para os geraldinos, valia a pena ficar descalços no calor, na chuva. Ter que esticar os pés para ver um pouco o que acontecia no campo. Só não valia acabar com a geral. Nem mesmo este pedido dos torcedores fez a FIFA mudar de ideia. A reforma levou a geral, mas as histórias e personagens viraram um patrimônio do Maracanã. Parte dessa reforma foi feita sem o fechamento do estádio e deixou o Maracanã mais moderno. Foram instaladas cadeiras no lugar da geral. O gramado foi rebaixado em 1,40 metros. Foram criadas novas rampas de entrada e os acessos às arquibancadas superiores foram aumentados. O ginásio do Maracanãzinho também ficou todo novo. Ganhou sistema de ar-condicionado, novo piso, novos vestiários e banheiros. Depois das obras, o estádio aumentou a capacidade, ganhou mais vagas no estacionamento e se despediu de outra marca registrada, o placar eletrônico. Inaugurado em 1979, num jogo entre Flamengo e América, ele foi o terceiro placar da história do estádio. O primeiro, da Copa de 50, totalmente manual, já tinha sido substituído nos anos 60 por um mais moderno. Mas o que ficou na memória do torcedor foram as animações que divertiram e informaram o torcedor, desde o gol de Reinaldo do Flamengo, que mereceu uma homenagem. Em 2007, num jogo entre Botafogo e Náutico, ele se despediu. Em seu lugar, para o Pan de 2007, foram instalados dois telões. Os equipamentos de alta definição foram instalados atrás de cada gol. E são grandes, tem seis metros de altura por dez de largura. Depois dos jogos, os telões ficam definitivamente para o estádio. Tudo isso para receber os Jogos Pan-Americanos de 2007. O total gasto com essas reformas chegou a 304 milhões de reais. Com a justificativa de que o estádio já estaria pronto para receber a Copa de 2014. Mas não foi bem isso que aconteceu. Logo depois dos Jogos Pan-Americanos, no dia 30 de outubro de 2007, a FIFA oficializou a escolha do Brasil como sede da Copa de 2014. O país tinha mais tempo para se preparar do que na Copa de 50. Mas alguns trechos da história iam se repetir. Apesar de o estádio ter acabado de passar por uma reforma, foi decidido que ele agora teria uma cobertura. Pensou-se até na implosão do Maracanã. Mas finalmente resolveram preservar a estrutura tombada pelo patrimônio histórico. As obras demoraram a começar. Em março de 2009, foi dado início à primeira fase, com avaliações no terreno e no entorno. Só no final do ano, foi apresentado um projeto que mantinha a marquise original com o custo de 600 milhões de reais. Esses dois anos, sem mudanças no estádio, acabaram em críticas da FIFA. A Federação de Futebol afirmou que as obras para a Copa de 2014 estão atrasadas e incluiu o estádio do Maracanã, entre os que não estão cumprindo o prazo. Três meses depois, em março de 2010, finalmente começaram as obras, ainda sem o fechamento do estádio. Mais de um ano depois, em maio de 2011, uma comissão avaliou que a marquise estava deteriorada e isso traria um custo maior, perto de um bilhão de reais. No início da reforma, não foi apontada a necessidade de substituir a estrutura. Mas agora, a decisão é construir uma nova cobertura para o Maracanã. O governo do Rio garantiu ao Tribunal de Contas da União que as mudanças não vão alterar o prazo de entrega do estádio. Dezembro de 2012. Mas não foi bem isso que aconteceu. Cada vez apertando mais, agora nosso planejamento dá, acompanhando o planejamento. 28 de fevereiro, estamos entregando a chave aí para a FIFA, para a Copa das Confederações. Nunca falei que a obra ficaria, entregaria a chave em fevereiro. Nunca falei. As obras ficariam prontas, porque eu estou falando várias obras prontas, tá? E que ao longo de março e abril, nós íamos entregando para a FIFA. Hoje, a empresa de obras públicas do estado informou um novo prazo limite para entregar a administração do estádio à FIFA. 28 de maio. Há apenas 19 dias da primeira partida da Copa das Confederações no estádio. Para entender todas as mudanças feitas, vamos voltar a setembro de 2010. Quando, depois de um jogo entre Flamengo e Santos, as redes foram retiradas. E o estádio foi definitivamente fechado, para a maior de todas as reformas pelas quais já passou. O Maracanã foi quase todo desmontado. Primeiro foram retirados todos os assentos. Depois, o local onde ficavam as cadeiras azuis foi quebrado, seguido de parte das arquibancadas superiores. Foi deixada apenas a parte mais próxima das colunas de sustentação. Em seguida, o gramado foi totalmente retirado e a marquise começou a ser desmontada. O que restou das arquibancadas foi por fim demolido, deixando um grande esqueleto, preservando parte da arquitetura original. A partir daí, começou a restauração dessas colunas e das duas rampas monumentais. Além disso, foram criadas mais quatro rampas de acesso ao estádio. A montagem das novas arquibancadas foi dando vida ao novo Maracanã, que ganhou um formato de arena. Enquanto isso, ao redor de todo o estádio, era instalado um anel de compressão para sustentar a nova cobertura, junto com 20 quilômetros de cabos e 4 mil toneladas de estruturas. A nova cobertura tem 60 metros e protege a torcida da chuva e do sol. A nova grama é do mesmo tipo usado no Camp Nou, o estádio do Barcelona. Ela foi cultivada durante cinco meses em Saquarema. Depois, foi cortada e instalada no Maracanã. Mas, até terem sido concluídas, as obras passaram por momentos tensos, como as greves dos funcionários, que exigiram reajuste salarial e o alagamento do campo e da cobertura, depois de uma forte chuva que caiu no Rio de Janeiro no início de março de 2013. Quando os portões se abrirem e o torcedor entrar no novo Maracanã, ele vai ficar mais perto da linha lateral do campo. Só 13 metros. Os novos camarotes são luxuosos e todos os assentos têm 100% de visibilidade do campo. Os operários trabalharam dia e noite para entregar um estádio novo, moderno, mais confortável e seguro para o torcedor. Depois da Copa de 2014, o próximo capítulo desta história será nas Olimpíadas de 2016, quando o Maracanã vai ser o palco das cerimônias de abertura e encerramento. A dúvida que surge é se, até lá, outras exigências vão aparecer para mudar de novo a cara do estádio mais importante do futebol brasileiro. A dúvida que o Maracanã vai ser o palco das cerimônias de abertura e encerramento. A dúvida que o Maracanã vai ser o palco das cerimônias de abertura e encerramento. A dúvida que o Maracanã vai ser o palco das cerimônias de abertura e encerramento. Legenda por Sônia Ruberti